Fala galera, bom dia, rapaz, perdi a hora, esse cara tá aqui faz meia hora esperando já Cansado pra caramba de ontem, tá bom, Adriano tava nem passapando lá Aí o óleo do infio de ontem, tá? Cê tá doido, é que susto, cara, ele quase que explodiu, meu Deus Então galera, tamo já nos trinques pra sair Israel já passou pretinho, Adriano também Eu aqui tava dando um retoque, meu caramba tá tudo frio, não tinha tempo pra limpar, cara Sem tempo, sem nada, correria Vamos que vamos Paradinha pra esquentar a marmita, ó os homens Checando pneu Vamos ver, Adriano, cê tá passando pretinho, pode é possível Olha lá, não falei? Ah, batendo pneu, aí sim Falei, não é possível, é que tá vazando pretinho Batendo pneu, né? Não é desse caminhão se olha aí não, né? Caralho Ah, descobri onde é que é o vazamento de óleo Desse motor Lá em cima, cara Motor Vazando na tampa Tampa de válvula, é, ué Só que não é na tampa de válvula Na tampa de baixo de válvula Vou ter que comprar a junta, desmontar de novo Pra poder colocar E aí? Tá? Ó, dá até medo, né? Olhar assim, mano, caralho E aí, como é que tá a viagem aí? Tá Boa Bom Fazendo 7.9 de média o caminhão, velho Seu? Caralho Esse aqui é o seu? Esse aqui O meu, não, acho que deve tá 6.3 Meu 6.4 Não muda Mas o meu tá 6.3, deixa eu sair de lá Não, vai medir isso aqui na bomba, lá em Florence Quanto é que cada um vai, 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 vai gastar Porque eu saí de lá agora, olhei, tava 6.3 Sempre fica 6.4 É, o meu não mudou até agora O teu tá diminuindo devagar, né? Tá diminuindo Tava 8.9 É, tá caindo Vai cair, eu queria ficar na base dos 7, 6, 8, por aí E também é bom que ele é teto alto, né? Daí, tipo assim, ele acompanha junto com a carreta Isso aí Fazendo um cafezinho ali, pá Deixando meu copinho só de reserva Ai, ai E que hora? Você pega que hora que hora? Já vai dar 5 É, galera Só fazendo o break aqui O break do Do logbook, coisarada, né? Que tem que ter Dá uma arrumadinha aqui nessas coisas Pera aí Arrumando aqui as borachinhas, né? Que elas vão soltando Bom, o plano é o seguinte Essas rodas aqui eu vou arrancá-las 4 Com pneu e tudo Não, agora eu vou usar os pneus até Gastar Vou colocar tudo aro 22 Que é o tamanho daquela ali, ó Vai ficar tudo padrão Pneu 22.5 Que é o É o low pro Que é o 295, né? Aquela carreta lá Já é Low pro Essa aqui ainda não é Mas vai colocar Assim que os pneus comer também Vou colocar tudo o pneu Pneu perfil baixo Não vou Ter nada diferente Pra não dar problema Então vai ser tudo Pneu perfil baixo Beleza, povo Bora botar pra derreter aí Acelerar Tem chão pela frente ainda Cê tá doido Limpei o parabrisa também, ó Cheio de mosquitos O parabrisa é muito grande, cara Aí é ruim Suja pra caramba Isso aí É isso aí, meus amigos Só esperar os guris aí agora Esperar os guris agora aí Acender os faroles As faroles Apagar aqui os faroles aqui de dentro Só o ouro Fiz um café Tá aqui na minha Esse copo Ele segura umas 4 horas de boa Pra tomar mais tarde Tô com Esse caminhão Que ele é ruim Por causa do negócio do diesel aí E aquela luz da ABS Tá voltando toda hora O negócio da ABS Meu aí é Eu não sei se a fiação Tá ruim Eu mexo lá Ela para Daí eu apago a luz Ela não volta mais Eu não sei O que que tá acontecendo Tem que Talvez Olhar o chicote Fio ali Ver o que tá acontecendo Beleza? É isso aí, galera Vamos encerrar o vídeo aqui Ó, Adriano aí, ó Deu até uma marmita Não é puxar saco, não Eu que chamei Eu que intimei ele na marmita, ó Falei, não, velho Você tá fazendo lasanha Eu quero uma marmita Encerrar pra vocês aqui O vídeo aqui Eu vou Tá tarde Já peguei muito trânsito, cara Os raios tá lá Tão fazendo break aqui Os raios tá lá, ó É isso aí Carguinha no grau O caminhão já deu uma sujada Mas tá bom Vamos Vamos acelerar Só o ouro Isso aí, meus amigos Desculpa pelo vídeo curto aí Mas é que foi Foi uma correria Hoje muito trânsito Aí a caminhão acabou atrasando Complicado Então vamos Acelerar um pouquinho Tá dando tudo certo Graças a Deus Só que deu esse atraso aí Esse atraso foi foda Esse atraso foi difícil Muito Muito trânsito Muito acidente Na estrada Graças a Deus Estamos aqui no Kenney Vamos rodar até ali no Na Carolina do Sul As vezes os caras perguntam Por que o seu GPS Sendo que você conhece o caminho Eu uso porque O GPS grava as milhas, né Ele grava as milhas do Do IFTA Que é o imposto sobre a Sobre o diesel Que tem que pagar aqui Além de você pagar Imposto na bomba Você tem que pagar Imposto na A cada três meses São dividido em É É quatro, né Três, seis, nove, doze É isso mesmo São quatro quarters Não sei se chama semestre Sei lá o que chama isso Quatro quarters Aí tem que pagar Mas geralmente Na casa dos trezentos Trezentos e cinquenta dólares Por Semestre Cada Não sei se é semestre Trimestre Três em três meses Dá na casa dos trezentos Trezentos e cinquenta Cara Bem no pau Eu achei que ele ia vir Achei que ele ia vir reto Aqui Então temos as Agora são três caminhões Então já pensou Como é que não vai ficar Vai ficar Três vezes mais Tá bom Passei pela Como é que é o nome deles Cara Do canal deles Passei por eles ali Na Virgínia Ali atrás Deixa eu olhar Estrada Na gringa Casal A Rafaela E o marido dela Esqueci o nome do rapaz Também A gente conversa Ali pelo Whatsapp Eles estão no grupo Do Do jovem Alex Rebelato Amigo Alex Gente boa Aí Volta e meia A gente troca ideia Ali A gente passa informação Às vezes eles estão Na minha região Ali que eu moro Às vezes querem perguntar Alguma coisa E tal A gente sempre está Trocando informação Passei por eles ali atrás Estão puxando as carguinhas Do Amazon Aquelas cargas do Amazon É brabo Carga do Rádio Aquelas cargas do Amazon Cara E não pode chegar atrasado Se chegar atrasado Dá um problema Surge a companhia Aquilo lá É Freud Aquelas carguinhas lá Então Se vocês estiverem assistindo Aquele abraço Estamos acelerando aqui Acabei de colocar um diesel Coloquei só 70 galões Ah Outra coisa O caminhão Na semana passada Eu cheguei aqui Nesse posto aqui Com a luz do Da reserva acesa E hoje eu cheguei Com um quarto Então já melhorou Não sei se foi Pela carreta Creio que ajudou um pouco Mas eu creio Que o caminhão Estava meio parado Há muito tempo E tal Então acho que Isso Isso influencia muito também Quando é cristão Que não estou vendo Dá para trás Nem sair ainda Então influencia bastante Devagarinho Para eles alcançarem Quando saíram Aqui na highway Eles ficaram Um sinal Atrás Mas é De duração E aquele do Israel É o turbo Com geometria variável Diferente O do Adriano Também Com geometria variável Turbina do caminhão Porém O diferencial Do 02 É 308 É mais curto O meu é 264 E o do Israel É 264 Mas Eu creio Que a diferença De consumo Desse com o do Israel É a turbina Esse aqui É a Compound Eu acho Que esses aqui Perdem mais Porque não é possível Porque o caminhão É a mesma coisa Sei lá Bom É isso aí Pô A escuridão Está brava Eu vou editar esse vídeo Jogar para vocês Aquele abraço Amanhã tem mais Porque Tem que acelerar Eu tenho que entregar Isso aqui amanhã ainda Amanhã não né Hoje para vocês aí Você está doido Valeu Tudo de bom